É neste sábado, dia 7, o Bazar da Pechincha do Cé, Centro Educacional de Rolim de Moura. Estamos aqui com a coordenadora Silvana. Silvana, fala pra gente como é que vai funcionar, peças a partir de quanto? Nós estamos aqui a partir de sábado, das 8 horas até as 16, no Centro Educacional, realizando o Bazar da Pechincha. Já é uma tradição do Centro Educacional realizar esse bazar, onde a população doa aquilo que não está mais lhe servindo, mas que ainda está em boas condições de uso, desapega, desapega daquilo que pode servir para uma outra pessoa e serve muito para o Centro Educacional, porque com o dinheiro que a gente arrecada desse bazar, a gente realiza o Natal da Criança Especial, da pessoa com deficiência. A gente compra os presentes, faz a festa também para eles, que vai ser no dia 13. Então a gente convida toda a população a vir, doar e vir ver o que nós temos aqui a oferecer. Tem vários produtos, a partir de R$ 1,00, de R$ 5,00, de R$ 10,00, tem móveis, tem de tudo. É para a pessoa vir e dizer assim, não vou sair sem contribuir com o Cé. Obrigado.